Música Uma tarde marcada por música, dança e, acima de tudo, muita troca de afeto. Assim foi o terceiro encontro das ILPIs, Instituições de Longa Permanência para Idosos. O evento uniu a Associação Amor e Caridade, o Lar Frederico Ozanã e o Lar Fraterno da Cássia, anfitrião da celebração, para um café especial e momentos de descontração. Então, esse encontro que une os três lares, traz para os idosos uma interação, uma socialização e uma união entre pessoas que moram em lares, mas que não estão sozinhos. E eles descobrem várias coisas. Inclusive, hoje a gente teve um grande reencontro, que foram dois irmãos. Um mora aqui no Lar da Cássia e o outro mora no Ozanã. E eles se encontraram depois de anos separados. Então, assim, é todo esse impacto na vida deles que a gente oferece. Fora alegria, fora diversão, que pode acontecer nessa fase da vida. E esse reencontro teve um sabor especial. Depois de mais de cinco anos sem ver o irmão, Dona Ana se emocionou ao estar novamente ao lado dele. Um momento de alegria que marcou a tarde. Então, fiquei muito contente. Porque eu acho que tem mais de cinco anos que ele está aqui. Muito mais. Eu vinha sempre visitar ele, agora não dava mais para vir. Estava com muita saudade do meu irmão. Porque ele é o primeiro, eu sou a segunda. Mas fiquei muito contente. O encontro entre os lares é uma forma de promover a integração social dos idosos. Para eles, este é um momento aguardado com ansiedade. Estavam todos, assim, sabe, entusiasmados, assim, sabe, com querer vir aqui no Lar das Acácias, né. E alguns vieram até de van, vieram fazendo a festa, né, alegria. Então, assim, é maravilhoso ver essa alegria deles, esse contagiante. Quem também estava animado era o seu Júlio, que aos 79 anos ainda mostra disposição. Seu Júlio, o que o senhor está achando do evento aqui hoje? É muito, muito válido, muito bom. É uma confraternização entre os lares aí da região, né, do Jacareí. E está bem incrementado, como se diz, né. Mas o senhor estava dançando ali, hein, seu Júlio? Pois é, mas eu sou ruim demais nisso aí, eu sou uma decepção. A cuidadora me chama, me puxa, entende? Então eu vou fazer o que eu vou, né. Mas eu sou ruim de dançar. Eu nem ouvir a portuguesa e não sei dançar. Este foi o primeiro ano de encontro entre os lares. Para 2025, o objetivo é ampliar a programação, com mais eventos que incentivem a socialização e interação dos idosos. Sim, a ideia é manter e fortalecer. Fazer até mesmo, se for possível, mais encontros para eles, né. Então a gente quer fazer a programação para o ano que vem e manter esses encontros, porque fortalece os lares, né. Essa é a ideia principal também. Tchau, tchau, tchau.